Música Eu já lavei o meu carro, perulei o som Já tá tudo preparado, vem te entregar só Menina, fica à vontade, eu te faço a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Jata, me liga mais tarde, tem balada Quero gente com o sol, tem madrugada, tá só Vou rolar, até o som raiar Jata, me liga mais tarde, tem balada Quero gente com o sol, tem madrugada, tá só Vou rolar, que hoje vai rolar Jata, me liga mais tarde, tem balada Se você me olhar, vou querer te pegar Menina, fica à vontade, tem balada Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero gente com o sol, tem madrugada, tá só Vou rolar Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero gente com o sol, tem madrugada, tá só Vou rolar Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Gata Já que tá me ligado, mas tá de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol ganhar Já que tá me ligado, mas tá de balada Picos tão lima, pede madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gusta o lima e você Se você me olhar, por que te pegar? E depois, namorar, curtir são Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol ganhar Gata me rir, mas tá de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gusta o lima e você Gusta o lima e você Gusta o lima Gusta o lima e você Gusta o lima e você Gusta o lima e você Obrigado.